O canal rural tem em questão de estudo, gravidas da adolescência, agressão, como podemos, como é que se diz? Quem já foi do interior pode muito bem se lembrar de como é a dificuldade em questão das meninas em questão de estudo. Em questão de ensino médio, estudo e tudo mais. Em questão de ser julgada pela sociedade, não só na zona rural como na zona urbana. Então, nós mulheres temos que nos impor e mostrar para a sociedade que nós meninas podemos tudo o que quisermos. No meu primeiro quadro, da prefeita, anunciarei algumas meninas que vão compor o meu governo. Ana Letícia, chefe de gabinete. Olga Batista, secretária da mulher.